Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, atenção você que é do Bolsa Família, você que vai para o Auxílio Brasil, olha que já vem tocando na tecla há um bom tempo, há um bom tempo e finalmente a notícia é muito boa sobre as declarações, as novas declarações do ministro Paulo Guedes reconhecendo que de fato deve usar assim esses precatórios para o aumento do novo Auxílio Brasil, sobre os reajustes e o principal sobre esses R$ 400. Repito, R$ 400 vai partir de onde, para quem Alex? R$ 300 o novo valor do Auxílio Brasil, R$ 400 o que o presidente Jair Messias Bolsonaro deve anunciar. Vários analistas e especialistas já vêm batendo na tecla que é isso que se espera, devido ao aumento da inflação e coisa e tal. A fonte de onde vai patrocinar, de onde vai partir esses aumentos, precatórios. Quase R$ 90 bilhões de precatórios, você que está acompanhando o nosso canal já sabe que a gente está tocando nesse detalhe, trazendo essa informação para você ficar atento. O que chama a atenção nesse momento são as declarações do ministro Paulo Guedes, que ele agora admite um pagamento maior, pagamento de valor maior. De acordo com ele, com o Paulo Guedes, há possibilidade sim do novo Bolsa Família pagar mais do que se espera. O ministro Paulo Guedes voltou a falar na última sexta-feira, dia 3 de setembro, sobre a polêmica envolvendo os valores médios do novo Bolsa Família. De acordo com ele, o programa poderá ter uma média de pagamentos, como a gente vem acompanhando, de R$ 300. Só que a pedida do presidente Jair Messias Bolsonaro pode ter um aumento de R$ 400. Isso é importante, um patamar maior do que o próprio Ministério da Economia estava apostando nas últimas semanas. De acordo com as informações de bastidores, aliados em Guedes estavam esperando a decisão do presidente Bolsonaro, depois que acabar essas mobilizações, mas por suas declarações parece que o acordo já foi feito, ou seja, um pré-acordo. Agora, como vai usar esse valor? Era o grande problema, era a grande situação conflitante. De onde eu conseguir dinheiro para dar aumento? E os precatórios, essa será a fonte. O dinheiro sairá dos precatórios, R$ 90 bilhões praticamente, R$ 90 bilhões. É dinheiro mais suficiente para dar aumento aos beneficiários do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, com aquelas bonificações, aqueles bônus e as novas vagas. R$ 17,5 milhões de pessoas vão para o Auxílio Brasil. E com aumento, o que chama a atenção são os aumentos. Um aumento do valor médio. Bem, se por um lado o valor deve fechar mais alto do que o Ministério estava querendo, por outro, será um degrau abaixo daquilo que o Centrão estava pedindo. Ainda de acordo com informações de bastidores, os membros desse grupo político estão pressionando o presidente Jair M.C. Bolsonaro para que aprove o maior número de membros, o maior número de famílias contempladas e não abra apenas R$ 2,5 milhões de novas vagas. que chegue a atender aquilo que estava previsto até o mês de junho do próximo ano, saia dos R$ 14,7 milhões atuais, milhões de brasileiros, do Bolsa Família, abra a vaga agora para aproximadamente um total de R$ 17, e que chegue até junho do próximo ano, ano de eleição, chega à casa dos R$ 22 milhões de pessoas, ou R$ 22 milhões de famílias beneficiadas. Isso seria um ponto alto, um ponto forte para o governo Bolsonaro. Sai de R$ 14,7 milhões de famílias partindo para R$ 22 milhões de pessoas. Até quando? Até junho do próximo ano. Teremos eleição no próximo ano. Isso seria formidável. Esses próprios parlamentares vêm falando isso. De qualquer forma, o valor médio deverá, como a gente já vem acompanhando, os R$ 300,00 praticamente deve estar definido. Mas a luta, a batalha, a gente persiste. R$ 400,00. R$ 400,00. Vale, no entanto, que o ministro Paulo Guedes, ele garantiu que isso só pode acontecer se o governo conseguir realmente a liberação do parcelamento desses precatórios. Trata-se, portanto, de dívidas que o Planalto tem com a justiça, que não são mais passíveis de recurso, em tese, eles precisam pagar isso em 2022. Isso vai acontecer nos debates, assim que acabar essas mobilizações de hoje, 7 de setembro. Essa semana vai ser uma semana muito conturbada, muito corrida. Eu sempre estou tocando na questão do Vale Gás, porque dia 17 já começam os pagamentos do Bolsa Família e o presidente tinha dito que ia liberar e assinar esse Vale Gás para começar a pagar agora. mês de setembro, mês de outubro não, mês de novembro, mês sim, mês não, durante essa pandemia. Pois é, está em cima. Vamos torcer que ele assine e cumpra o que ele tinha prometido, a liberação do Vale Gás. O próprio ministro Paulo Guedes falou, e ele disse o seguinte, antes de mais nada, deixa eu pedir uma coisa importante a você. Dá um joinha, dá um like aqui. É importante você fazer isso. A gente passou um bom tempo pesquisando, procurando detalhes, informações de fontes oficiais, verdadeiras, para você estar sempre a par de tudo o que está acontecendo. Dá esse joinha, dá esse like. É importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto, um assunto puxa o outro e vai esquecendo. Faz isso agora, dá essa moralzinha aqui, tá bom? Nesse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escreveu, se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, em vídeos anteriores eu tinha falado sobre as palavras do ministro Paulo Guedes. Vou repetir aqui o que foi que ele disse. Abre aspas. Caso a gente, isso é o Guedes falando, caso a gente avance na solução dos precatórios, você vai ver um Bolsa Família com aumento, porque aumentou bastante o custo de vida, os mais vulneráveis ficaram para trás, disse o ministro. E continuou. Natural que o Brasil reponha as condições de vida dessa população mais frágil, mas dentro da lei de responsabilidade fiscal, embaixo do teto, tudo certinho, completou o ministro Paulo Guedes. Dentro do Congresso Nacional, sobre a questão dos precatórios, muitos parlamentares estão fazendo pressão contra essa possibilidade de parcelamento dos precatórios. É aquela, tem uma base de apoio, tem outra base que é contra, e assim, por isso que é necessário os debates. Essas pessoas estão dizendo que, se o Palácio do Planalto fizer isso, poderia estar cometendo um calote, e isso seria um crime de responsabilidade fiscal. Recentemente, o Poder Executivo enviou a PEC, que pretende permitir esse parcelamento. Esse texto, aliás, está no Congresso Nacional. A ideia é que o próprio Congresso aprove essa ideia. E isso abriria caminho para o aumento do novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. Ou seja, eles vão debater para liberar. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já deu um oval, já deu um ok, que deve autorizar, sim, a liberação desses precatórios. Assim, como foi feito com o PIS-PASEP. Eu sempre uso esse exemplo, porque o PIS-PASEP desse ano ficou para o próximo ano. Por quê? Para o ano, teremos dois PIS-PASEP. Teremos o início de fevereiro e, talvez, o início de julho. Dois pagamentos. Porque o pagamento desse ano, 2020 e 2021, o dinheiro que seria usado para pagar esse PIS-PASEP foi usado pelo bem. O bem é o benefício emergencial que foi para os trabalhadores, que tiveram redução de jornada de trabalho e redução de salário. E aí a empresa pagava uma parte e o governo usou esse dinheiro do PIS-PASEP para pagar 25%, 50% até 70%. O dinheiro estava pronto para pagar o PIS-PASEP. Como o governo estava sendo pressionado pelas grandes empresas comerciais, pelas empresas atacadistas, varejistas, os grandes empresários dizendo a gente não tem dinheiro para pagar os funcionários, os trabalhadores, vai ter demissão. Volte com a prorrogação do benefício emergencial. E aí o governo se dizendo que estava no vermelho, está no vermelho, enfim. O que é que tem dinheiro aí pronto no caixa? Tem esse dinheiro para pagar o PIS. Então o ministro Paulo Guedes falou com o presidente, o presidente autorizou e usou esse pagamento do PIS-PASEP para pagar o bem, benefício emergencial. Inclusive acabou agora, final do mês de agosto, e lamentavelmente não foi prorrogado. Aí para o ano o que é que vai acontecer? Vão pagar duas parcelas, ou melhor, dois pagamentos. Vai ser o pagamento 2020-2021 e o pagamento 2021-2022. Então você, trabalhador, que tem cinco anos de carteira assinada, trabalhou um mês anterior ao ano de pagamento, você vai ter dois pagamentos, desse ano e do próximo ano. Então 2022 tem um calendário de fevereiro, deve estar em fevereiro para março, e o segundo calendário, junho ou julho. Só para fazer uma referência. Esse tipo de exemplo que eu estou dando é a mesma coisa que eles querem usar para os precatórios. Eles vão usar os precatórios. Quem tem direito a receber aproximadamente 60 até 80 mil, vão receber em cota única os pagamentos dos precatórios. As pessoas que entraram com a ação contra o governo e ganharam. Então essas pessoas vão receber o dinheiro normalmente. Só que tem empresas, tem pessoas que ganharam, eu acho que não é nem empresa, não deve ser pessoa, deve ser empresas, enfim, que estão para receber milhões e milhões. Então nesse caso o governo não vai fazer o calote, vai pagar de forma parcelada. De forma parcelada. Para quê? Para dar aumento às pessoas do Bolsa Família, que agora é o Ciro Brasil. Por isso, essa questão toda de precatórios. Então, para a gente encerrar, esse novo Bolsa Família, apesar de toda essa confusão, o governo federal segue firme no seu plano de começar os pagamentos do novo Bolsa Família, que é o Ciro Brasil, a partir do dia 1º de novembro. Até mesmo o nome do projeto deve mudar. De acordo com o presidente Bolsonaro, o presidente já confirmou, a gente já vem falando sobre isso, o novo Bolsa Família será o Ciro Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, a versão atual do Bolsa Família chega na casa de algo em torno de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Pelo menos 10 milhões desses estão no momento recebendo as parcelas do auxílio emergencial. A tendência natural é que o Bolsa Família aumente de tamanho a partir de novembro e de valores. Além da elevação dos patamares e os valores, o governo também está querendo aumentar a quantidade de beneficiários do programa em questão, ou seja, aquele aumento que eu falo aqui dos 14,7 para 17 milhões de pessoas. E aí, quanto maior a família, maiores serão os benefícios e bônus. Ou seja, maior serão os valores a receber. Compartilhe esse vídeo. É importante no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu sempre faço questão de perguntar. Você é a favor de que haja uma segunda prorrogação? Se você concorda que deve ter prorrogação, sim, para novembro e dezembro, para pagar a oitava e a nona parcela, diz sim, diz ok e compartilha. Compartilha. Se você é contra, também diz, Alex, eu sou contra. Ok? Se você é a favor, compartilhe e comenta aqui. Se você quer que, além dessa prorrogação do auxílio emergencial, o governo, o presidente, assine logo esse vale-gás, esse bendito do vale-gás, para ser pago agora, em cima do lance. Estamos agora, dia 17 de setembro, vai começar o pagamento do Bolsa Família. E aí, o presidente, assinando esse vale-gás, já vai ser liberado agora, aproximadamente, mais R$120,00 no valor do seu benefício. Se você quer que o presidente assine, coloque aqui também. Presidente, assine o vale-gás. Presidente, assine o vale-gás. Ok? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.